Olá, aqui é o professor Ivan Claudio Guedes e eu estou lhe enviando este vídeo para te pedir uma ajuda. Você de alguma forma está na minha lista de contatos, seja pelo meu cadastro no e-mail, seja pelo Facebook, Instagram ou pelo meu canal no Youtube ou em algum dos nossos grupos de conteúdo. Eu tenho uma ótima notícia. Logo, eu abrirei as inscrições para a turma do curso sobre TCC, minha primeira turma de curso sobre TCC, o trabalho de conclusão de curso. Bom, mas por que eu estou te pedindo esta ajuda? Desde mais ou menos 2012 eu ajudo com meu site e com meu canal no Youtube muitas pessoas, desde os meus alunos no ensino superior até aqueles que eu não conheço presencialmente que estão do outro lado do país e às vezes até do outro lado do continente, de maneira que eu tenho bastante experiência já com essa ferramenta de orientação de TCC. Já são mais de 85 mil inscritos no Youtube e mais de 5 milhões de visualizações no meu canal. Você sabe que eu sempre fiz tudo de forma gratuita. Só que nos últimos tempos eu tenho sido muito requisitado para orientações online ou até mesmo ajudas em geral relacionado a diferentes trabalhos acadêmicos. Eu recebo diariamente centenas de comentários pedindo ajuda, seja pelo Youtube, Instagram, Facebook e até pelo Whatsapp. Sabemos que uma orientação, um material passo a passo ou mesmo a preparação de aulas toma bastante tempo. Assim, para eu preparar qualquer coisa desse tipo eu teria que fazer escolhas em relação aos meus outros trabalhos. Você deve saber que eu sou professor de Geografia na Prefeitura de São Paulo e também sou professor de Ensino Superior, além de ser assessor pedagógico em diversas editoras e palestrante também. Para eu dar conta de orientar os TCCs que me solicitam, eu simplesmente não consigo tempo suficiente e precisaria de abrir mão de algumas atividades. É difícil fazer essa transição do certo para o duvidoso, mas eu tenho achado tão gratificante os comentários no meu canal que eu resolvi ceder um pouco. Mas é claro, ninguém faz nada sozinho. Por isso, estou começando uma grande parceria com meu amigo professor doutor Fábio Gomes, que tem uma história muito parecida com a minha e passa pelas mesmas angústias de querer ajudar todo mundo que nos procura. Assim, eu acabei elaborando junto com o professor Fábio Gomes um curso passo a passo sobre o TCC, um curso 100% online e extremamente explicado. Mas mesmo que esse curso tenha sido montado pelo Fábio e por mim, com todos os nossos critérios e análises, eu ainda acredito que, como nós mesmos, ele pode melhorar. E nós achamos que a melhor maneira de fazer isso é pedindo a sua ajuda. Então, antes de lançar este curso do jeito que eu acho que deve ser, eu gostaria de saber o que você precisa de um curso completo para te ajudar no TCC, para que aí sim a gente consiga suprir todas as suas necessidades. Eu gostaria que você me ajudasse respondendo uma pesquisa muito rápida e objetiva. Não vai levar 5 minutos do seu tempo. O link está logo aqui abaixo. Se eu te ajudei todo este tempo com seus trabalhos acadêmicos, eu fico muito feliz em saber disso. E eu ficarei muito mais feliz ainda se você também me ajudar. Não custa nada, é rapidinho para responder esse questionário. Um forte abraço e muito obrigado. Tchau.